Fala aí galera, beleza? Aqui quem faz o jogo do best? Galera, nesse vídeo de hoje eu tô treinando pra vocês mais um vídeo aqui da nossa série de Minecraft Story Mode Galera, aquela parte a gente parou quando o Ivor jogava o Elixir no Wither lá de Command Block, não dava certo Então galera, vamos continuar aqui, né? Ah, e galera, só avisando que eu consegui lá ajeitar, eu pedi pro meu pai ajeitar na minha conta do YouTube pra gravar vídeos com mais tempo pelo celular Então vai melhorar aí, bora lá Opa do Axel também que roubou lá o negócio Se não falasse agora Se não falasse agora eu ia te assustar, galera, eu ia te assustar Se não falasse agora, galera, eu vou te assustar Se não falasse agora, eu ia te assustar Ah, meu Deus, não, Gabriel, não, Gabriel Galera, eu vou fazer um negocinho aqui rapidinho e já volto. Galera, voltei. Vamos continuar aqui. É claro que a gente vai te desculpar, é claro. Parece que tá ali na minha mente. Que bem que você lembra disso? Tá, conseguiu, cara. É, tá preso. Olha a cara desse bicho. Tá salvando, que bom. Mera, muita gente corre. Mera, faz isso aí. Filha da frente. Mera, muita gente. Mera. 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 Help me! Guys! Eu não consigo eles, eu não gosto?! Ele tá com ele! Ai meu Deus Ai meu Deus Mas eu gostei mano Ai...eu consegui Consegui galera Vocês não tinham morido agora? Meu Deus Ele não tem conta de ser toda destruída gente Poxa Eita, bicho Eita, pera Eu tô sofrendo, velho Eu tô na frente Merda Eu tinha falecido Eu tinha falecido Ué, gente Vou correr, você me caiu Meu Deus, meu Deus, meu Deus Vai ser tudo, velho Vai ser tudo, velho Jesse, ajuda-me Eu não, eu aperto, velho Ai, meu Deus, eu tenho que apertar nela Eu tenho que apertar nela Eu quase não acerto, velho E me ajuda Eu não posso acertar Ah, não Ai, Gabriel Não, meu Deus Não, ia ser muito feliz Uma hora de controlar se Gabriel O que é o ovo e ovo da pele? Fortaleza! O que é o Fortaleza, Gabriel? Vamos rápido! Ai meu Deus! Boa tarde! Agora está o mosquito! Proteja-se, velho! Vai se lascar! É de sabão! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Quase! Ai meu Deus! Meu Deus! Próximo! 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 Se lascar! Se lascar! Tem jogos de RPG no caso de história! É! Está preso! Olha esse bicho gente! Está jogando um monte de bloco de fogo! Está pegando fogo bicho! Tem que segurar meu Deus! Tem que segurar meu Deus! Continua! 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 O que é o Fortaleza? Gabriel? 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 Aaaaaah! 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 Aeeee! O que é o Velasco? O que é o Velasco? Aaaaaah! O que é o Velasco? Aaaaaah! Aaaaaah! galera voltei e eu tô ficando muito bravo galera toda vez que eu gravo um vídeo legal assim como de Minecraft Store Mode vem coisa pra ligar o telefone, vem pra me chamar, meu pai do céu eu não quero que mais aconteça isso, mas tá bom, bora continuar né ó ah boi gente acho que o que? oh amor isso deixa eu lanter Guess que o que? o que é meu peseWe é meu pese não, vai Karena que eu conheço a minha pese vai? ai quarto O templo está apenas na frente, seguem-me! Meu Deus! Eu estou morrendo aqui, velho! Eu vou me lascar! Eu vou me lascar! Eu vou me lascar! Por que aqui é o Jesse? Eu sou o Jesse! O que é que vai fazer? Estou visitando, não sei o que está chegando aqui! Ah, talvez! Ah, caramba! Screams! Screams! Wow! Ah, está preso! Ah, daquilo! Ah, algo não está certo aqui! Não é rica! Ah, galera! Ah, é isso que você viu! Se eu não pegasse lá no início... Por isso que eu não tinha que ficar sem pegar! Por isso que você viu que a gente assistiu pra andar de merda! Se eu ficasse sem pegar, não ia ter jeito, não ia dar pra sair do tipo... Ah, Gabriel! Ah, Thut! Ah! 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 A pessoa que me lhe manda, nãoять? Não, velho! Não, velho! Não, velho! Meus amigos velhos! Coitado! Gabriela, você é triste, gente. Também tão me emocionando, tô ficando triste. Gabriela tá triste porque a gente só vai se sair, agora ele não pode. Opa, velho. Amuleto. O que isso faz? É gerar a cabeça dos outros, meu irmão. Oh! Entendi. Não apertei, velho. Não apertei. Eu vou ter bocha. O que eu vou ter aqui? O que eu te faço? Consegui, velho. Era da... Era da... Era da... Eita, filho de uma ego confortável. Seria do outro lado de nós, botaria uns com o cara. Eu vou ter o cara para o cara. Tudo bem. Você. Vou ver com você. Não, a gangue precisa de você, Jessy. Vem ao portal. Se qualquer coisa acontece, eu vou encontrar vocês. Mas como vai morrer? Não vai morrer! Não vai morrer! Não, ela foi também, meu pai. Ajuda a morrer! Não vai morrer! Lucas! Não vai morrer! 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 Obrigada, Jessy! Agora vá para o portal! Ai, meu Deus! Poxa, velho! Poxa, velho! Poxa! A pedra ficou, mano! E agora? Tomara que o Gabriel salve ela! Meu Deus! Poxa! Caraca! Ele entrou no Nether! Olha esse portal mais pronto! Meu Deus! É, mas... Ah, mas o Nether não é! O que você está dizendo? Jessy? O que ele está falando? Ponte a ele! 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 caught a ele! We gotta go back. Tadamiano do que ficar brigando, mano! No! Ponte a ele! Ponte a ele! Ponte a ele! Oh, espera. Ponte a ele! Ponte a ele! Na verdade. Eu quero ir embora. vai te lascar a bolsa, ai meu deus, me lasquei, não, 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 agora eu tô com mais ódio velho, mais ódio desse bicho velho, como é que vai quebrar, ele quebra e o pedaço dele na volta, isso é impossível velho, Ivor, você eliminou tudo, foi o Axel, se o Axel não tivesse a lavar, seu calor é mais emocionante velho, ai, hora da porrada, mas violência gratuita, isso não leva a nada, eu sempre quis dar um soco nesse bicho, aprenda a leitura agora ou você vai compartilhar Gabriel's face, não há mais nada aqui, nada além daquela tormenta de Wither, o que tu fez, não há mais foco, o que tu é que você ia fazer, mas vai jogar a leitura, a mena, enquanto corria para a porta, ela estava indo na direção oposta, quanta bravura, claro, uma linha tênue entre a bravura e a estupidez, cala a tua boca velho, seu covarde velho, eu ia apertar em outro, mas eu sobrevivei, o que importa é o que não importa, o que está aqui me atrapalhando, mas a sobrevivência não há vida, é verdade, por esse túnel é uma rede de caídos construídos pela ordem da pedra, é a nossa única saída, eu vou com ele gente, vamos escutá-lo, é verdade, ele pode nos dar, mas tomara que ele não faça merda galera, eu não to confiando nem galera, desejo boa sorte, mas só a gente vai fazer atravessar o negro, vocês tem a minha simpatia, não galera, não acredito que ele fez isso gente, bebê o porção de invisibilidade mano, qual vai, esse guest galera, guest não guest, guest, guest velho, ai, é que eu falei ao mesmo tempo, zumbi pigman, to nem ai, eu sou meio bravo, só quando ele me bate aqui eu bato com ele, eu não to nem ai, é só sem mexer comigo comigo, ai caramba velho, só sem mexer comigo eu mexo com ele, o zumbi pigman é assim, bora corre velho, vai vai vai, vai, eu não consegui, foi todo mundo, eu sabia que ele lá ia fazer alguma coisa, eu sabia, uau, um nether, é legal mesmo, é isso, e isso é muita lava, e outras coisas que podem te queimar, tem a morte pior, ai não, ai não, isso é uma desculpa, dois para cima, muito louco velho, muito louco, zueiro velho, só zueiro aqui, zueiro velho, que engraçado esse jogo, não, eita pra eu, leve uma bola, que bom, como eu faço, não vou apertar, eu vou fazer várias vezes, ok, então, eu não sei o único que está vendo, que estamos correndo, não, tem que puxar sua boca, não, não, pronto, já apertei, só cheguei, uau, olha que legal galera, negócio de pistão, que bom, mas sim, vamos apertar, estava mais feita, misturado, o que então? quem está aqui comigo? oh, eles estão atrás galera, eita pra ela, tem esqueleto, ali com o Ruben, mata esqueleto, deixa o Ruben, mata, 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 eita pra ela, bora, bora pra cá Ruben, certo Ruben, lembra quando eu disse que tu e ficaria bem, eu sei que estava errado naquela hora, mas tem um bom, bom, sentimento agora, ai meu Deus, ai, não acredito, uau, não acredito, é pra desce, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui é bala, aqui é bala, aqui é bala, aqui é bala, aqui é fera, eu sou fera, é isso no momento, não morrer, bom, guests estão oficialmente fora da lista de coisas, para ver, chega de guests, não preciso vê-los, tô vendo mais do outro, ai, 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 não foi, isso é ruim, isso é muito bom, olha, é um trailer galera, no trailer aparece, é muito legal essas emoções de filme galera, essas emoções de filme galera, muito legal mesmo, todo mundo junto, ah, todo mundo bem? ah, todo mundo bem? ah, acho que você é muito bom, é verdade, eu não acredito, não acredito que o Petra vem aqui toda a hora, esse lugar é terrível, você vai ficar comenta mais tarde, Axel, nunca vamos falar sobre isso, você sabe como você tem essas experiências, que você lembra, e se lembra para o resto da sua vida? sim? isso não é um desses, nunca falo isso, nunca falo isso, nunca falo isso, vai galera, a gente vai parar o vídeo agora, eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixe seu like, e até o próximo vídeo, e, tchau!